só lhe faltam as rodas agora e as rodas ficaram mais para dentro porque as outras estavam aqui assim e estas agora foi um bocado mais para dentro se eu virar ao contrário acho que vai mais para dentro ainda não, não vai, não vai, esta marca branca esta marca branca foi onde eu soldei a outra está aqui assim, a outra está aqui assim não, está aqui, está aqui assim e eu soldei aqui então, daqui para aqui e daqui para aqui esta está maior então ela vai mais para dentro que é isso que eu queria mesmo ela até poderia vir um bocado mais para aqui assim e vir mais para aqui assim só que, como está, está bom está melhor do que o que estava fica lá dentro suficiente fica bem afastado aqui, o pneu fica afastado desta peça é porque se ficar a raspar aquela peça não dá mas é isso aí, já está tarde para vocês já é boa tarde para mim então olha lá, para quem não viu só quem está na live e só quem assistir a live depois olha lá, vá mais para o pé que é para vocês verem, é melhor olha lá, como é que ficou até ficou bonito, olha o que é que vocês acham? olha, o que é que vocês acham? ficou bonito não? falta só pôr a câmara de ar e e vamos embora, trabalhar amanhã já, amanhã não sei, ah não sei se vai ser possível amanhã hoje está tarde para ficar fazendo barulho estas máquinas fazem um bom barulho mas amanhã de manhã vou lhe dar um apelido delazinha não vou sou capaz de gravar vídeo mas não mas não vou fazer live mas amanhã à noite temos live eu pondo lá o motor e vamos levar ele lá para a rua amanhã ele vai para a rua é bom que tivesse um bocadinho de sol eu e o meu colega vou dizer ao meu colega para arrastar este com o outro e vamos levar lá para o Car Park vou lhe dar uma lavadela lavá-los todos com água quente tem água quente liga na máquina de pressão dá-lhe uma lavadela bem lavadinho e depois trazê-lo para aqui e começar acabamento todo acabar todo motor e todo todo para cima dele já não falta muito já não falta muito não viram quantas horas a gente já está aqui a trabalhar com isto parece uma balança que é assim mesmo é assim mesmo e todos os carros todos os carros que andam na estrada todos eles têm este tipo de balança olha lá olha isto aqui tudo mexe está vendo tudo mexe para quem não sabe como é que funciona ok vamos fazer aqui um short uns shortzinhos aí vamos posicionar lá vamos fazer lá um short já está na posição certa olha vai posição certa vamos gravar aí uns shorts para quem gosta de shorts prato cheio para vocês vamos lá isso vamos lá vamos pegar vai aí tá vá saem os shorts all the cars will have this system ok every moving vehicle including my garden tractors they got all this system so the four wheels the four wheels will stay on the ground ok hope you like this small tutorial and I'll catch you in the next one já está shortzinho